Fúrgitos, milhão do céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em meu seio, ó liberdade Desafia o nosso vento a própria morte Ó pátria amada, boa praga, salve, salve Brasil, sonho intenso, saio brívio De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Diverte pela própria natureza És vera, escorte, padre do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras milas, pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, as mães gentis Pátria amada, Brasil Pro Brasil, ó pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Narese, Spartal, Brasil Música 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 Música